Boop, 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 be, boop, 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 boop. E aí pessoal, vem essa fórmula aqui, de Chico Eben, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, de reaction, e pra quem não entendeu, o reaction de hoje envolve Bob Esponja. Esse reaction é de um canal chamado The Noting Films, o canal dele vai estar aqui na descrição, então você que quiser assistir a animação aí, passa na descrição, vai ter o link que você assiste. Então pessoal, pega aqui na minha mão, senta do meu lado, ou desse lado, tanto faz, e vamos assistir uma animação de Bob Esponja. Ela é legendária, então vocês vão ter que ler a legenda embaixo, tá bom? Ok, vamos lá O Minecraft, ele já começa dentro do Minecraft? Pera aí, pera aí Vocês viram? Ô Bob Esponja, eu não tô ouvindo nada, amigo Provavelmente eu vou implicar muito com essa legenda Porque ela não é 100% traduzida Pera aí, eles saíram da fenda do biquíni E foram automaticamente Pro Minecraft Foi tipo assim, eles pegaram o cavalo E atravessaram a fenda do biquíni e pararam no Minecraft Façam teoria sobre isso, pessoal Porque, meu Deus Será? Se a fenda do biquíni fica ao lado de Minecraft Ninguém sabe disso? É isso que tava faltando Um pouco de animação Obrigado, Steve, você é demais Pelo visto, acabou essa animação Mas assim, tem várias outras animações Do Bob Esponja no Minecraft Se vocês quiserem, comenta aí embaixo que eu continuo trazendo reaction Então é o seguinte, deixa o like aí se você curtir E se você quiser assistir Passa aqui no canal do Animador, que vai estar aqui na descrição O vídeo dele e tudo mais, eu acho incrível essa animação O jeito que ficou a animação Ficou tudo demais e se encaixou perfeitamente com a voz deles Eu achei incrível Então vamos lá Se vocês curtirem, deixe seu like aí embaixo Vamos bater uma meta de 20 mil likes pra eu trazer a próxima animação aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau